Oi gente, tudo bem? Hoje o Wagner vai participar do vídeo, na verdade ele é quem vai aparecer mais, tá? Eu só tô aparecendo aqui nessa parte pra dizer pra vocês que ele vai ensinar a gente aí, vai tentar fazer um bolinho de chuva. Ele pediu pra eu fazer, mas eu não quis fazer, então ele vai fazer, tá? Ele vai mostrar pra vocês aí como que a gente faz aqui bolinho de chuva. A gente não é muito craque em fazer bolinho de chuva não, até porque a gente faz pouco, né amor? A gente faz bem pouquinho, mas ele vai mostrar aqui pra vocês como que a gente geralmente faz e eu espero que vocês gostem. Meio copo de leite, um ovo, um copo de açúcar, dois copos de farinha de trigo. E tá aqui galera, ó, o meu ficou assim ó, textura desse jeito aqui, não sei se tá certo, mas a gente vai saber agora, depois que fritar, viu? Se tá fritando aqui, tá? Você deixa um pouquinho ele dourar assim ó, daqui a pouco ele vai tá pronto. No fogo baixo, tá? Porque senão não cozinha dentro. Beleza? Aí tá ficando assim meio grande, porque a gente só vai colocando mesmo, a gente não fica fazendo a bolinha certinho que nem todo mundo faz não. A gente só coloca e fica nesse formato mesmo. Aí é importante você tomar cuidado pra cozinhar bem por dentro, né? Não ficar massa crua. Sobre o óleo, é interessante manter ele. Primeiro você vai esquentar o óleo, quando o óleo estiver quente. Você deixa ele baixo, sabe? Quase baixo. Você bota ele do meio pra baixo. Aí ele vai só, é como é que eu posso falar. Ele vai só manter a temperatura e dá pra você fritar, beleza, sem encharcar de óleo, beleza? Pelo menos, das vezes que eu fiz, deu certo assim, hein? Não deixa pra dar certo a cerveja. Está aqui agora. Estou passando aqui uma canelinha com açúcar nele. Porque bolinho de chuva, assim, passar na canela com açúcar, nem é merece, né? Logo mais eu vou abrir ele e colocar um doce de leite. Mas isso fica a critério, que tá a gosto, tá bom? Tá aqui pronto, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aí, ó. O desastre que aconteceu. Queimei mais da metade, meu Deus do céu. Passei aqui, ó. No... Qual o nome, amor? Açúcar com canela. Na açúcar com canela. Aqui eu fiz um leite condensado aqui. Deu uma... Deu uma queimadinha nele, ali no forno. E vou colocar dentro. É. Pra vender não dá, não. Mas pra comer em casa dá. Beleza. Não ficou das melhores, não. Mas eu acredito que as bolinhas de casa e os cozinheiros vão acertar o ponto aí. Não vai deixar queimar igual eu. Beleza? Valeu. Tchau, tchau. Abraço. Curta o vídeo. Divulgue o canal. Tchau, tchau, pessoal.